Grupo Cooperativa Associação Missão Combatentes Lança Raquia Canimal no Kuda Ai Uan, onde desenvolve Rai Hadia Moris Família. Domingo, fim de semana, foi na Laisne, Grupo Cooperativa Associação Missão Combatente Timor-Leste, Lança Raquia Canimal no Kuda Ai Uan, onde desenvolve no Hadia Moris Família Nian, no Né, Ovo Labelatane Limamba, Governo. O Presidente da Assembleia, Fernando Vieira Velola Hateten, o objetivo é que a cooperativa é que o povo labelatane lima bebeu para o Governo, mas bebeu ajuda ao Governo. A cooperativa é que a cooperativa é que o supermercado será. A cooperativa é que a atividade de desenvolvimento da economia, para o Governo Nacional Nacional e Internacional, A gente tem que fazer uma formação, a gente sabe que a gente tem que fazer uma produção de animais, a gente sabe que a gente tem que fazer uma produção de barra. E o Fatih Hanessan, Raimundo Pacheco acresenta, do instalador da Grupo Cooperativa Bukamorris, que a gente tem que fazer uma produção de animais, a gente tem que sustentar a família da Bukamorris. Grupo Cooperativa Bukamorris, que o nome de Raimundo Pacheco acrescenta o resto do produto da Bukamorris. no município Sira, no rizão enclavo Oikusi, ou de Hakeia Canemal, no Kuda, Ayuan. Olandino Pesceco, RTT Ali.